Como que a partir das telas de uma aplicação qualquer, seja uma aplicação mobile, uma aplicação web e tal, a gente constrói a arquitetura, aquele diagrama bonitão que detalha em alto nível de abstração, como que a aplicação deve ser feita? Aqui agora, a gente não vai chegar em todos os detalhes, de toda a precisão, como que a gente constrói essa arquitetura. Esse aqui, esse momento ainda vai chegar. Eu quero passar para vocês a intuição de como é que a gente tem que olhar para uma tela para começar a extrair o diagrama dela. Olha só, vamos aqui para a minha máquina. Eu estou com um protótipo de baixíssima fidelidade das telas do nosso aplicativo de transporte. É a missão que você tem agora. Colocar dentro de um aplicativo de transporte ou uma funcionalidade de mototaxi. Você já vai ter uma aplicação gigante, você tem que planejar e fazer a especificação para o time começar a trabalhar nisso logo mais. E você tem que não só planejar no nível de detalhe bom como essa aplicação vai ser feita, como você vai ter que encaixar ela dentro da arquitetura do sistema que já existe. Você não tem conhecimento técnico e agora vamos descobrir como é que faz isso. Dentro aqui da minha aplicação, a gente tem uma tela e a tela vai ter vários elementos. Qualquer aplicativo vai ser assim. A primeira coisa que é importante a gente pensar é que, o primeiro grande conceito para esse momento, toda tela de aplicação é quebrável em partes componentes. São como legos, são como quebra-cabeças. Você pega cada parte e você junta para montar a tela. A pessoa que programa no código faz isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui na primeira tela o mapa da área onde a pessoa está e uma caixinha de embaixo onde eu vou digitar meu endereço, certo? Aqui temos dois componentes. Eu vou chamar de componentes da minha interface. Aqui o componente de mapa e aqui o componente de para onde você quer ir. Vou marcar os dois aqui como verdinho para não ter erro. Vamos para a segunda tela. Temos outro para onde você quer ir, que é o mesmo componente. Eu posso usar um componente em dois lugares diferentes. Eu tenho um outro que é a lista de endereços anteriores. Uma lista de textos com endereço que eu posso clicar. Aí quando eu clico no endereço na lista, ele vai lá para a minha caixinha de endereço e já recupera do meu histórico aonde eu fui. E eu tenho mais alguns outros, mas por hora basta. Ok. Isso aqui são meus componentes de front-end. Como que o diagrama sai a partir daí? A próxima grande intuição que a gente tem que ter é a seguinte. Os componentes de uma tela, de uma aplicação, costumeiramente não têm inteligência. Eles são cascas que recebem o que eles têm que mostrar e embelezam. Acrescentam alguma lógica ali relacionada à visualização, à exibição. Então, por exemplo, esse componente de mapa que a gente tem aqui, ele recebe o mapa, recebe a coordenada e ele só pega os dois juntos e exibe na tela. Ele não tem a lógica de buscar o mapa de serviço de geolocalização que não sei o que. Ele não tem isso. De forma análoga, esse serviço de lista de endereços anteriores, ele vai receber uma lista pronta e exibir bonitinha e vai acrescentar a funcionalidade. Você clica no endereço e joga o endereço para o outro componente ali, para o componente da caixinha de texto. Mas a lista de endereços vem pronta e já ordenada e bonitinha. Então, assim, a lógica que traz o funcionamento do componente não é dele. É de um serviço, é esse o nome que a gente vai dar, serviço que serve a ele. Então, por exemplo, para trazer a lógica para o meu componente de mapa da minha área, eu vou ter um serviço de mapas. Um serviço de mapas. Que ele vai ter como responsabilidade pegar um mapa, pegar a geolocalização e retornar os dois para o meu componente exibir. Certo? Você pode até anotar a responsabilidade de cada serviço ali do lado, numa referência, para facilitar o seu raciocínio. Por hora que não precisamos disso. E eu vou, para evidenciar que esse serviço está servindo esse componente, que um está comunicando com o outro, vou colocar essa setinha aqui. Legal. E da mesma forma que eu tenho um serviço servindo ao meu componente de mapa da minha área, eu vou ter um serviço, por exemplo, para a minha lista de endereços. Para trazer essa lógica aqui, vai ser um serviço de histórico de endereços. Esse é um serviço que vai ter uma comunicação aqui com o meu componente, e ele vai ter uma comunicação também com o banco de dados. Tem um ícone bonitinho de banco de dados para a gente usar aqui. Por quê? Porque toda a informação que a gente usa na nossa aplicação tem que estar guardada em algum lugar, vai ser sempre o banco de dados. Então, para os nossos propósitos aqui, tem variações e tal, mas vai ser sempre o banco de dados na prática, porque nos interessa. Então, eu vou colocar aqui um vínculo entre esse serviço e o banco de dados, porque os dois estão juntos. E o que mais? Olha só. Vamos fazer mais uma intuição. Eu tenho um outro componente aqui de mapa da rota. É tipo o mapa da minha área, só que ao invés de mostrar só o mapa e eu, vou mostrar o mapa, eu, e a rota até o meu destino. Então, repara. Ele tem o mesmo funcionamento desse outro aqui, mas tem uma leve variação. Então, olha só. A gente vai criar um serviço aqui. Olha o que eu vou fazer. É interessante. Eu vou criar um serviço de roteamento. Esse é um serviço que se comunica tanto com o componente mapa de rota, quanto, tanto com um, quanto com o próprio serviço de mapas. Porque os serviços se comunicam lateralmente. Se eu tenho uma lógica que já está num lugar, eu vou reutilizar ela para o outro lugar. É assim que a gente começa a desenhar a nossa arquitetura. A gente estava no nada. Agora a gente já tem um começo muito interessante. É claro que quando a gente está falando de uma precisão maior que a gente precisa ter ali, a gente vai passar isso pela liderança técnica, vão ter mais informações que a gente vai colocar nesse diagrama que ao longo do curso a gente vai aprender, vai ter algum detalhe um pouco diferente, mas é isso. A lógica é essa. E a partir disso aqui, a gente vai construindo. Esse é o raciocínio fundamental. É a gente pegar a tela, quebrar ela em seus componentes, ver que lógica serve a cada componente e ir interagindo. Te garanto que se você fizer isso, você vai chegar num desenho muito próximo do real. Ou um desenho que a pessoa fala assim, não, o nosso real é muito mais bagunçado que isso. Se fosse um desenho que fosse assim, seria muito melhor. Aposta, experimenta. Vamos ver o que sai. E a partir dessas fundações que a gente vai continuar trabalhando para a gente aprender a construir isso aqui com cada vez mais precisão. sigam adiante, mãos à obra, que as próximas partes são muito legais.